Que bicho é esse? Acho que é uma cigarra Nossa, escandalosa Vocês pediram mais vídeos de segredos, então a gente tá aqui pra fazer mais vídeos contando alguns segredos Eu separei mais alguns segredos da Disney, todos sem quebrar magia Só aqueles segredinhos que fazem a Disney ainda mais especial e fazem a gente admirar ainda mais Tudo que se leva na construção desses parques aqui Eu separei segredinhos pra fazer dois vídeos, então se você ainda não assinou o canal, já assina o canal Que eu vou contar uns agora e depois eu volto no próximo vídeo com mais dicas e mais segredos daqui a algum tempinho Aproveita se você já assinou o canal, deixa o seu like nesse vídeo e agora vamos pros segredos que é o que importa Tô aqui no Magic Kingdom, então eu vou começar com os segredos do Magic Kingdom Porque no outro vídeo teve alguns que eu esqueci e eu fiquei me corroendo depois que eu tinha esquecido Eu esqueci do mais clássico deles, que é a janela do escritório do Walt Disney O Walt Disney não conheceu a Disney de Orlando, né? Ele só conheceu a Disneyland da Califórnia, a Disney original E lá ele tinha uma sala, um escritório onde ele gostava de ficar vendo na janela o movimento dos parques Acompanhando tudo ali Era um apartamento dele mesmo na Disneyland Depois que ele morreu, fazendo uma homenagem a ele, a Disney deixa nessa mesma janela lá na Califórnia Uma vela sempre acesa Você pode ver ali em cima da estação de bombeiros Uma janela com uma vela que nunca se apaga, uma homenagem ao Walt Disney Como a Disney de Orlando também tem uma série de homenagens, não podia faltar essa A Main Street é muito parecida com a Main Street da Califórnia E aqui também tem uma estação de bombeiros E em cima dela uma janela fazendo-se essa lembrança ao Walt Disney e ao escritório que ele tinha lá na Califórnia Você pode ver também a vela acesa aqui Qualquer hora do dia ela tá sempre acesa Outro segredo clássico que existe nesse parque que muita gente já sabe É que o Castelo da Cinderela tem sim uma suíte real Um apartamento lindo, assim, com duas camas A gente já mostrou no blog, inclusive, tem um post O Mark faz parte do nosso time no VPD Ele já mostrou, ele já conheceu essa suíte A Disney, infelizmente, ainda não convidou Mas, né, o que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui aguardando o meu convite Mas ele já conheceu uma vez, quando ele trabalhava aqui no Magic Kingdom E ele mostrou tudo, tá lá no blog, quem quiser ver esses mais detalhes Essa suíte você não pode reservar só porque você quer Você pode ser o maior milionário do mundo Você precisa ser convidado pra poder passar uma noite na suíte Dentro do Castelo da Cinderela no Magic Kingdom O lugar mais mágico Você pode ficar hospedado na sua vida Falando em Cinderela, tem outro segredinho na parte de trás do Castelo da Cinderela Você cruza o castelo, logo você vai ver uma fonte da Cinderela Que tem uma estatuazinha dela brincando com os ratinhos E tem um mural pintado atrás Se você olha meio que no ângulo de uma criança Ou se você for mais alto, você dá uma agachadinha assim pra você ver Vai aparecer o quê? Que a Cinderela tá sendo coroada pelo desenho que tem atrás É como se aquela pintura atrás estivesse coroando a Cinderela, a princesa Aqueles detalhezinhos que só a Disney pensa Que a gente nunca na vida ia parar pra fazer Outro segredinho que eu amo nesse parque É um dos melhores Hidden Mickeys que a Disney tem É um Hidden Mickeys meio que do perfil do Mickey Quando você tá ali subindo na Splash Mountain Você tá quase já descendo, você já tá vendo lá fora Você pode ver o perfil do Mickey meio que desenhado numa pedra Você podia não ver antes, mas agora que eu tô te falando Ele é bem, não é daqueles muito abstratos Ele é bem visível E é aquele minutinho que você fala Ah, que legal! E daí você já cai Já veio aquela água na sua cara É um Hidden Mickeys num contexto muito legal e muito bem feito Que eu amo Outro detalhezinho fofo é lá na atração do Dungo Olha pro chão quando você for na atração do Dungo Que atração que as crianças tanto amam Você vai ver várias cascas de amendoim Espalhadas no chão Meio já junto no cimento Como se fosse algo que os elefantes, enfim Que o Dungo deixou por ali Um rastro dele logo na entrada da atração Também na entrada, não de uma atração agora Mas de um restaurante, lá o Tones da Main Street É um restaurante italiano da Disney Que é com a Dama e o Vagabundo, né? Lá na entrada você pode ver um coração desenhado no chão Com as patinhas da Dama e do Vagabundo Que é também aqueles detalhezinhos Já que muita gente nem nota Mas tá ali marcadinho pra gente ver Na décima vez que você vier pra Disney você nota Mais um detalhezinho que tá no chão aqui do Medikino Se você ficar olhando pro chão do Medikino Você já acha um monte de segredo Quando você estiver ali na Liberty Square Que é uma área que representa o quê? A época dos Estados Unidos mais colonial Onde antigamente Antigamente, gente, não tinha banheiro, né? Então tinha o quê? Força e tinha aqueles esgotos abertos Se você olhar no chão ali Você vai ver Existe uma demarcação de cor diferente Que representa aqueles rios de esgoto aberto Que existiam antigamente Que é pra criar mais aquele cenário de antigamente Eles também acharam que fazer banheiro na Liberty Square Quebraria completamente essa temática Esse cenário que eles criaram Então é a única área Dizem que você não vai achar um banheiro Aí vem alguém e fala assim Mentira, porque lá Columbia Harbor House tem um banheiro E tá certo, tem um banheiro ali dentro Mas para pra ver Ele fica bem no fundo do restaurante Tão no fundo que tecnicamente Ele não tá mais na Liberty Square Ele já tá na área da Fantasyland Você achou que você tava sendo esperto Mas eles foram mais espertos ainda Pra finalizar aquele mais clássico Que precisa constar em algum vídeo Sobre o segredo da Disney Não pode fazer É proibido fazer qualquer matéria Sobre segredos do Magic Kingdom E não falar desse segredinho Que são os túneis que tem aqui Eles realmente existem Eles eu não vou mostrar Eu já conheci muito bem esses túneis Na época que a gente trabalhava aqui O Felipe uma vez saiu quase aqui no castelo Que pegou a entrada errada no túnel mesmo Mas meio complicadinho Eles existem pra você evitar Ver pessoas que Sei lá, o cara da Frontierland Na Tomorrowland Não tem nada a ver Então as pessoas andam por baixo Na verdade O túnel é no térreo E o Magic Kingdom inteiro Foi construído No que seria um primeiro andar aqui E todo mundo já sabe Acho que isso Mas é um detalhezinho Que não pode faltar É um detalhe muito legal Que ajuda a fazer esse parque E ser o que é Esses são os segredos Que eu separei pra hoje Depois eu volto com mais segredos E mais vídeos Tchau